E aí, esse vinho, cara, o cara da safra, desse vinho, não dá pra você ter outra safra igual, porque já foi, e esse cara, ele morreu, e o vinho, ele virou super valioso, super sagrado, e a gente comete esse erro várias vezes na vida, então eu comprei uma ação, se eu comprei essa ação, ela vale mais, eu não vou vender, mas você não compraria se você não... Você lembra de exato que você abriu seu canal no YouTube, ali ó, pau? Oi? Você lembra de exato assim que você gravou teu primeiro vídeo? Cara, eu lembro, foi assim, eu lembro que a gente soltou, foi em abril, 2015 ou 2016 agora, não lembro, mas eu lembro que eu gravei numa parede branca, eu sou muito impulsivo em algumas coisas assim, quando eu acho que é, eu vou pra cima, e aí me contagiu por um negócio que, cara, assim, não dura muito tempo, mas bicho, esse tempo é ultra. Cara, e sei lá como, veio essa vontade, aí eu peguei o celular, assim, acho que a Camila gravou na época, inclusive, e eu falei, só grava, só grava, o quê? Só grava, só grava, aí eu comecei a falar com uma parede branca atrás de mim, foi ridículo, tá até hoje o vídeo no YouTube, e eu falando, eu sou o Tiago Negro, esse é o canal Primo Rico, eu tenho o propósito de ajudar as pessoas a se aposentarem melhor e mais rápido, e vou postar vídeos te ensinando, a não sei o que lá, a não sei o que lá, a não sei o que lá, pum. E cara, até hoje eu faço a mesma coisa, só que com uma outra proporção, né, então, veio mais uma nesse dia, num dia que eu tava lá de tarde, num final de semana, e falei, bora! Eu falei, imagina que louco! Foi isso, entendeu? É sempre isso, nossa, imagina que louco! E aí, geralmente, eu tive uma ideia depois disso. Cara, e uma coisa, eu acho que a gente conversou no Clubhouse uma vez, eu acho que foi eu, você e o Flávio, intuição versus, não é versus razão, porque às vezes a intuição tá ligada na razão também, mas como que você faz pra não deixar aquela intuição daquele, do feeling, do faro, mas como que você lida assim com intuição, de deixar a sua intuição dar alguns calls, mas sem uma coisa, hoje, obviamente, a gente é muito mais macaco velho, de saber alguns indícios pra reforçar ainda a intuição. Enfim, como que você faz essa dualidade aí da intuição versus razão? Quanto a atuição ainda toma decisões por você? Quanto, às vezes, você cala a boca, intuição, aqui não tem nada a favor. Beleza. Quer ver um negócio? Vocês tomam vinho? Não. Não, né? Ah, você não toma, né? É, mas se você trouxer, a gente... Mas, ó, por exemplo, você compraria uma garrafa de vinho por 5 mil reais hoje? Ah, garrafa de vinho por 5 mil não. Não, eu não compraria também não. Tá. Mas se você me contar uma puta de uma história. Uma puta de uma história. Poxa, aqui foi na Santa Ceia, Jesus abriu... Aí eu compro na hora. Vocês têm adega hoje, por exemplo? Tem uma adeguinha? Tem. Eu tenho aquela que a gente guarda pra dar de presente pros amigos. Ah, entendi. Aí, beleza. Então, imagina que você tem uma adeguinha, e aí vocês compram uns vinhos lá pra dar pros amigos e tudo mais. Tá. E aí você comprou vinho por 250 reais. Vinho justo. Vinho justo. E aí, esse vinho, cara, o cara da safra desse vinho... Imagina, não dá pra você ter outra safra igual, porque já foi. Sim. E esse cara, ele morreu. E o vinho, ele virou super valioso. Super sagrado. E agora, cara, esse vinho, pô, 250 reais foi subindo o preço e tá valendo 5 mil reais agora. Você vende esse vinho? Eu vendo, porque eu não tomaria. Eu já tô pensando, já... Calma. Você tá pensando na pegadinha, entendeu? Eu tô pensando na praticidade do negócio. O que que o Thiago quer dizer? Qual vai ser a frase que ele vai jogar na minha cara, caso eu não fale o que ele espera que eu falo agora? Não, eu não venderia agora. Você não venderia? Não venderia. Beleza. Por quê? Porque ele tenta se avalorizar mais ao longo do tempo. Legal, beleza. Pensa assim, olha isso. Você não pagaria 5 mil reais num vinho, mas se você comprou esse vinho mais barato, você não venderia ele por 5 mil reais. Falei que ele ia jogar na minha cara? Eu sei, já. Depende de ver o que eu falo, mas ele ia jogar na minha cara. Não, mas olha que massa. O que que aconteceu aqui? Pô, você foi guiado por um viés. É o viés de posse. Sim. Tipo, já que é você que comprou, vale mais. Total. E a gente comete esse erro várias vezes na vida. Então, eu comprei uma ação. Se eu comprei essa ação e ela subiu, agora ela vale mais. Eu não vou vender. Mas você não compraria se você não tivesse a ação. Sim. Então, esse tipo de decisão é uma decisão que não é racional. Total. E está tudo bem. A gente tem vários viéses que pegam a gente de várias formas diferentes. Esse é um deles. E o problema da intuição... Agora, só uma coisa. Se eu falasse sim... Aí, cara... Eu ia tomar na cabeça. Só me fala. Se eu falasse sim, você venderia? Sim, venderia. Aí, você é um cara que não tinha fundamento. Você comprou, subiu e logo vendeu. Cara, essa daqui você vai ter que esperar por um outro episódio. E vai ter que esperar alguém responder que sim. Eu aposto que não tinha como ganhar de Tiago Nigro, né? Eu tenho certeza. Não, mas olha só. Então, qual que é o negócio? A intuição, muitas vezes, ela vai te cegar. Ela vai te fazer tomar decisões erradas por causa disso. Porque você está sempre sendo guiado por viéses na sua vida. Vários, 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 vários. Então, eu confio muito na minha intuição, mas você nunca pode se cegar por ela. Então, senão eu vou cair nessa do vinho. Em várias situações diferentes, né? Então, como que eu faço para me blindar da minha própria intuição e que eu considero que é boa? É ter pessoas que também são boas e dar ouvido a essas pessoas. A solução para que você tenha uma intuição que te ajude e não te atrapalhe é você ter uma única coisa. Mente aberta. Só isso. Se você tiver mente aberta e pessoas boas e você deixar elas criticarem as suas decisões ou ideias, você vai tomar boas decisões seguindo a sua intuição. Entendeu? Mas sempre dando um peso legal para a sua intuição. Você vai colocar a prova da sua intuição. Você vai dar uma validada dentro desse negrismo de defesa para a intuição não pular processos ou etapas. Exato. Difícil tomar decisão sozinho, cara. Em qualquer coisa. A gente sempre está sendo guiado. Assim, tem mais de 180 vieses, cara. Esse foi só um. Imagina quantos não estão sendo agora, nesse exato momento, estão aí dentro da sua cabeça, entendeu? E não precisa de outras pessoas dando opiniões com visões diferentes. E aí E aí E aí Tchau, tchau.